Até o próximo dia 19, os contribuintes vão ter acesso à versão de testes do programa de declaração do imposto de renda. A iniciativa da Receita Federal quer apresentar para todos as principais novidades da declaração de ajuste anual, final de espólio e saída definitiva do país. As sugestões devem ser encaminhadas para o e-mail que aparece aí na sua tela.